Parabéns Aê, soldado de Soares E o nosso amigo Cabo Abreu Cabo Abreu Tá aí, a força tática aí, ó Recuperando mais um bem aí do cidadão Ontem Ontem foi tomada de assalto essa moto E essa moto aqui já tá aqui Nas dependências Do 17º Batalhão de Polícia Militar de Codó Hoje no plantão aí de Sargento Denilson A moto aí foi recuperada Tava no Morro do Chocolate E tá aí Os nossos policiais Encontraram aí essa moto lá no Morro do Chocolate Agora pela madrugada Já amanhecendo o dia Já amanhecendo o dia A força tática aí Trazendo mais esse bem aí Cidadão que perdeu ontem E desesperado aí Colocou nas redes sociais A moto tá aqui nas dependências Do batalhão Aqui da 17º Batalhão de Polícia Militar de Codó Amaral Junho Em cima do lance da notícia Abraão do Acelio Jornal dos Cocais A gente vai dar um bocadão O que é do Tario O que é do Tario O que é da outra Doi O que é do Tario O que é do Tario Que é do Tario A gente vai dar um bocadão Obrigado.